A esquerda vai regressar ao poder na Roménia depois do Partido Social-Democrata ter vencido as eleições deste domingo com uma larga vantagem, mas sem maioria. A formação tinha sido forçada a abandonar o governo a um executivo técnico há mais de um ano na sequência de um incêndio que provocou 64 mortos numa discoteca de Bucaresta. As promessas de aumento de salários e pensões foram decisivas para que o PSD amelhasse quase 45% dos votos, segundo as primeiras sondagens, à boca das urnas. Apesar de uma participação de apenas 39,5%, a formação espera poder formar governo graças ao apoio do Partido de Centro-Direita, ALDE, que recolheu cerca de 6% dos votos. A formação de centro-direita Partido Nacional Liberal foi remetida para a oposição com apenas 22% dos votos. O novo Partido Anticorrupção, a União para Salvar a Roménia, ficou longe das expectativas com 9% dos votos. O PSD romênio anunciou já que só revelará o nome do seu candidato a primeiro-ministro após a investidura do novo governo no Parlamento no próximo dia 19. O líder da formação poderá ficar excluído do cargo por ter sido condenado por fraude eleitoral.